Toma, 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 eu vou para uma visita de estudo. Yes, 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 yes. Oh yeah. Eu também vou. Não me interessa. Ah, mas cada vez que eu vou uma visita de estudo, trago sempre uma lembrança. Toma, toma, e de certeza que a ti não te vão dar nada. Também quero saber. Toma, olha o que é que me deram, é? Estão, uma vela, bonita, né? Ah, aposto que sim. Já foste, meu. Olha o que é que me deram, rapazinho. É para mim falar de mim. Uma Playstation, uma televisão e um computador. E uma pastinha. Eu vou falar com o tipo. Que tem as coisas! Sabes, viu? Não, 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 não batas com a pata! O que é um coitado rapazinho que ele não sabe que o homem morreu ou é que teve vontade de caspa. O que é um coitado rapazinho que ele não sabe? A CIDADE NO BRASIL